Oi pessoal, eu sou o Fabrício, eu sou o pai da Valentina. Eu sou a Jennifer, a mãe da Valentina. A Valentina tem o autismo e a gente descobriu, acho que em 2021, né? No finalzinho de 2020. No finalzinho de 2020 para 2021 ali. E desde então a gente encaminhou ela para a pai. E desde lá, ela teve uma melhora muito boa, muito significativa. O atraso dela era mais na fala, assim. E na convivência. Na convivência. Nos aniversários, não podia nem cantar parabéns porque ela não suportava barulho. E os trabalhos que a pai executa lá, como fono, como neuro também. O cavalo que ela fala, psicólogo. O cavalo que ela fala é a ecoterapia, né? Então, ajudou muito ela. Hoje, barulho não incomoda ela. Hoje, ela é uma criança que se entuma contra as crianças. As pessoas que veem ela junto com outra criança não falam que ela tem o autismo. E melhorou muito. Ela melhorou. Teve um avanço muito bom, muito bom mesmo. Devido às operações que a pai fornece para a gente. Tem alguma coisa para dizer? Só agradecer. Só isso. Por todo apoio. Se a gente tem alguma dúvida, pode ir lá neles. São nota 10. Nota 10. Isso. E também, se a gente fosse fazer tudo particular, né? Sairia muito caro. Muito caro mesmo. Então, a gente agradece também ao Estado que proporciona isso para a gente e aos profissionais que lá trabalham. E a Valentina teve um avanço muito bom mesmo desde quando a gente descobriu até hoje. E ainda continua e vai continuar melhorando. E vai continuar melhorando. Beleza? Obrigado. Obrigado.